Vai vir aí o caminhão caçamba no rebaixadelo de Brasil, vai vir aí uma casa de materiais de construção e vai vir também uma fazenda no rebaixadelo de Brasil. E com isso vem a dúvida, será que vai ter caminhão caçamba no jogo? Bom, e hoje eu tenho a missão de montar um caminhão caçamba aqui no rebaixadelo de Brasil e fazer uma entrega de materiais de construção na fazenda que vai vir aqui pro Reb. Como assim, genel? Você não tá entendendo a fazenda que vai vir pro Reb? Acompanha o vídeo aí que vocês vão entender melhor. Bom, abençoados, geralmente pra montar um caminhão caçamba eu utilizo aí um caminhão guincho e aí uma F-250, né mano? Como assim, genel? Por que você usa esses carros? Eu vou explicar pra vocês. Primeiro, geralmente eu venho aqui, ó, e venho aqui no caminhão e dou um selecionar, tá ligado? Seleciono aqui e pronto. Feito isso, mano, eu venho aqui novamente e agora eu pego aqui em picapes, pego aqui, ó, uma F-250, beleza meus amigos? Pronto. Então, pegamos aqui, show de bola. Agora a gente vai levar essa F-250 na oficina pra tirar esse som dela, beleza meus amigos? Porque a gente não vai precisar desse som dela, né mano? Esse som dela tá atrapalhando aí. E mano, acho que vocês já pegaram mais ou menos aí a visão, né, do que eu quero tá fazendo aqui, abençoados. Acompanha aí que vocês vão tá vendo o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou chegar aqui na manha, bonitinho, pá. Aí, ó, coisa boa. E bora afastar aqui a câmera, né mano? Agora, rapaziada, o que é que a gente vai tá fazendo, mano? Vamos tá vindo aqui, primeiramente, na parte do som, beleza? É, que é aqui, ó mano, e vamos tá tirando aí esse som, fechou? Vamos tá tirando o som aí. Beleza, mano. A cor do carro pode ser opcional. Vou deixar cinza pra combinar com o guincho e vou tá removendo essa faixa, beleza? Beleza, pronto, mano. Aí tá ótimo, tá ligado? Já tá pronta a nossa F-250, agora bora pegar o nosso caminhão ali. Ixi, bugou aqui. Nossa, mano, bugou. Oxi, do Neida. O que aconteceu aqui? Ah, eu acho que foi os controles, mano. Os controles mudou do nada. Eu utilizo os controles na seta, tá ligado? Aí, ó, pronto, mano. Show de bola, abençoados. Tá aí, ó. Bora levar a Dodge Ram ali, né? Ô, Dodge Ram o que, mano? F-250, mano. Tô viajando já, rapaziada. Tô viajando aqui, achando que aqui é Dodge Ram, mano. Não é essa ideia, né, mano? Mas, enfim, mano. Vamos lá pegar o caminhão guincho agora e bora subir aí a F-250 em cima do caminhão guincho. Bom, abençoados, bora tá descendo aqui o guincho e bora tá subindo aqui com a F-250. E bora ver aí o que a gente vai conseguir arrumar aí, né, mano? Bora ver, ó. Vamos subir aqui bonitinho aqui, ó. Pronto, mano. Geralmente eu monto o caminhão caçamba assim no Reb, tá ligado? Eu monto assim, tá ligado? Já montei outras vezes. E aí eu faço isso aqui, ó. Coloco o caminhão aqui, a caminhonete aqui, mano. E pronto, a gente tem aí um caminhão caçamba, né, mano? Não é literalmente um caminhão caçamba, mas é parecido, né, mano? A ideia é a mesma, né? Porque aqui a gente tem a caçamba da F-250 em cima de um caminhão. Então, logo temos aí um caminhão caçamba, né, mano? Eu antes dava pra abrir aqui, mas agora não dá pra abrir não, mano. A caçamba daqui, tá ligado? Mas dava pra abrir. Tipo, ah, quero transportar terra, mano. Dá pra transportar aí, tá ligado? Dá pra fazer transportar várias coisas aí, mano. E tá aí, mano. Nosso caminhão caçamba está montado, né, mano? Só que a gente ainda tem uma missão aí, mano, de levar aí um materiais aí de construção aí pra fazenda que vai estar chegando no Rebaixadeiro de Brasil. Como que você vai fazer isso, Genelso? Mano, acompanha aí que eu já já volto com vocês, abençoado. Bom, rapaziada, acabei de chegar aqui, mano, na oficina do Rebaixadeiro de Brasil, né, mano? Cheguei aqui com o Bob Constellation. Esse aqui eu acho que é do Xebinha Mods, tá ligado? Tá bem bacana esse Bob Constellation aqui, mano. Top demais e aquele aí é o que a gente vai pegar, né, mano? Vamos trocar um Bob Constellation pelo outro, né? Vamos botar ele aqui dentro da oficina bonitinho aqui, né, mano? O Bob Constellation aqui, ó, tá ligado? Deixar ele aqui que ele vai estar fazendo a revisãozinha aí básica. Vou deixar ele aí, ó. Deixa eu brabo, hein, mano? Bora pegar aqui o outro e já tá carregado aqui com material de construção. Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver, mano. Aqui é a areia, tá ligado? É a areia pra construção, tá ligado, rapaziada? Mas, mano, deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês como é que tá esse caminhão, mano. Esse caminhão tá muito bonito, tá ligado? Esse caminhão aí eu acho que é do Rodrigo Modo, se eu não me engano, tá ligado? Esse caminhão caçamba, ele tá muito chave, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cê é louco, mano. Olha o bichão aí, ó. Lindo demais, né, rapaziada? E ali tá aqui o do Xebinha também, né? Bem bacana. Cê é louco, mano. Bora tacar pressão, rapaziada. Bora tacar pressão que a gente não tem muito tempo, não. Bora botar... Bora botar pressão, rapaziada. Pra fazenda aí, mano. Que vai vir pro Reb aí, né, mano? Uma fazenda parecida aí, né? Bora botar pressão no bichão aí, que a gente não tem muito tempo pra perder, não, mano. Bora tacar macho aqui, mano. No bichão. Cê é louco? O bicho é meio lento, rapaziada. Vou falar, vou, mano. Eu acho que... Eita. Eu acho que a gente vai demorar um tempão, mano, pra chegar lá. Mas bora botar... Bora, né? Vamos na pressão, rapaziada. Vamos na pressão aqui. Pra gente chegar lá o mais rápido possível, bicho suado. Vou tacar macho aqui no bichão. Eita, mano. Até a direção do bicho é ruim, rapaziada. Até a direção dele é ruim zona, mano. Cê tá doido. Eita, freia. Aí, ó. Mano, cê é louco, rapaziada. Aí, ó. Desse jeito aqui não vai demorar pra chegar, né? Mas bora tacando macho. Quando a gente estiver chegando lá, eu boto com vocês. Bom, rapaziada. Já cheguei aqui, mano. Inclusive, tem até umas viaturas aqui do exército aqui atrás, né, mano? Será que os caras vão me abordar, velho? Cheguei aqui agora. Acabei de chegar, tá ligado? Tá até bugando aqui pra carregar as coisas aqui, mano. Tá travando um pouquinho. Eu quero saber qual é dessa viatura me seguindo aí, velho. Será que esses caras querem, rapaziada? Eita, eita. Bora na manhã. Esse cara tá me seguindo, rapaziada. A viatura tá me seguindo, mano. Bora ver o que esses caras querem aí, mano. Não sei qual foi, mano. Esse cara tá me seguindo aí, mas enfim, né? Vamos dobrar aqui, ó. Será que vai continuar me seguindo? Tá continuando me seguindo, rapaziada. O que será que esses caras querem, mano? Ah, eu acho que vai chegar ali na casa ali, eu acho, tá ligado? Acho que chega aqui na casa. Vamos entrar aqui, ó. Bora ver o que esses caras... Eita, bateram aí, velho. Cuidado aí, seu polícia. Vamos entrar aqui na manhã. Aí, ó. Boa, entramos. Show de bola. Eita, os caras tá vindo pra cá, mano. Tá vindo pra cá os caras, rapaziada. O que será que você... Eita, deu ruim, rapaziada. O que será que a polícia quer, mano? Comigo, rapaziada. Bora descer aqui. Bora ver o que os caras querem, né, velho? Bora ver o que os caras querem. Olha aí, seu polícia. Show de boa, mano. É, rapaziada. Os caras vêm perguntar que carga era que eu tava transportando, tá ligado? Aí eu falei, não, mano. Aqui é só areia pra construção mesmo, tá ligado? Eles vieram perguntar aí o que é que eu tava transportando aí no caminhão. Eles deram uma olhada aí, tá ligado? E viu que não era nada demais. Era só a areia mesmo, ó. Aí, ó. Entrega feita já com sucesso, né, rapaziada? E, mano, agora é só aguardar, mano. A atualização do rebaixadelo de Brasil chegar com a fazenda. Cê é louco, vai ser top, hein, mano. Se tiver caminhão caçamba ainda, nossa, vai ser lindo demais, viu, né, rapaziada? Vai ser top demais, mano. Olha aí o bichão aí, ó. Cê é louco, carregado. Agora tem que achar o local aqui pra descarregar, né, rapaziada? A gente vai tá descarregando ele aí, mano. E aí tá voltando pra lá, tacando marcha de volta pra cidade, né, mano? Daquele modelo brasileiro, né, rapaziada? E, rapaziada, eu tava aqui de boa, mano. Olha o caminhão que chegou aqui, rapaziada. Aquele caminhão que a gente resgatou aí, ó, mano. E restaurou, mano. Já acabaram com o caminhão de novo, rapaziada. Esse caminhão aqui eu tinha restaurado ele, tá ligado? Já tá velho de novo, mano. Foi um parceiro meu aí que comprou esse caminhão. E olha a situação que tá o caminhão de novo aí, rapaziada. Se liga, mano. Caminhão do Cleitinho aí, mano. Tem que dar um trato nesse caminhão aí de novo, tá ligado? Pra ele ficar top de novo, velho. E aqui tá o trator aí, ó. Deixa eu ver aqui, eu acho que é meu avô aqui, é? É, mano, olha. Olha o velho aí no tratorzão dele aí, ó. Se liga, que top, só. Só marcha aí no tratorzão dele aí. E é isso aí, rapaziada. Essa aqui é a fazenda dele, ó. Pra quem não assistiu os últimos vídeos aí, ó. Bem bacana a fazenda, né, mano? Pica que vai chegar no Herb, né? Que tem piscina e tal. Um casarão assim, bem bacana. E bem top, né, rapaziada? E, mano, esse aí foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, é nóis, abençoado.